Vamos de música, vamos lá, cuida! Eita, essa música aqui, eu fiz pabulhões e faleuzinho Sabe por quê? Porque eles são uns troquinhos Calde a mão de TV, lá no Tarene De repente vi dois cabas, pensando engraçadinho Esse dois cabelo arrochado e vem dançadorzinho Perguntei o nome deles e me responderam assim Eu sou Bulhões e eu sou Léozinho Se quiser dançar mais nois, a pegada é assim Eu sou Bulhões e eu sou Léozinho Se quiser dançar mais nois, a pegada é assim Dança Bulhões, dança Léozinho Quero ver esse gingado da terra do meu patrinho Dança Bulhões, dança Léozinho Quero ver esse gingado da terra do meu patrinho E Léozinho faz mais ou menos assim, ó! Eu gosto assim, a mostradinho Vou fazer logo sua passagem No programa de TV, lá no Tarene De repente vi dois cabas, pensando engraçadinho Esse dois cabelo arrochado e vem dançadorzinho Perguntei o nome deles e me responderam assim Eu sou Bulhões e eu sou Léozinho Se quiser dançar mais nois, a pegada é assim Eu sou Bulhões e eu sou Léozinho Se quiser dançar mais nois, a pegada é assim Dança Bulhões, dança Léozinho Quero ver esse gingado da terra do meu patrinho Dança Bulhões, dança Léozinho Se quiser dançar mais nois, a pegada é assim, meninos É o que? Paulo Henrique no acorde 1 Silvana no acorde 1 E nosso amigo Neudo, nos dagrados Forró só das manhãs Paulinho Pop, junto e misturado É show papai! Cotuca burra papai!